Bom, então é isso aí galera, estamos aqui de volta e hoje estamos trazendo mais notícias, mais novidades de Soulmask. O desenvolvedor de Soulmask hoje lançou um vídeo de 3 minutos mostrando as novidades do game. Tá ali ó, Soulmask, o segundo maior update, o segundo maior update, né. Vamos lá, aqui eles vão mostrar os modders, inicialmente eles vão mostrar aqui a questão de modders, depois vão mostrar sobre construção, na verdade eu nem lembro, mas vai mostrar tudo que vai vir agora no novo update. Vamos passar aqui 3 minutinhos rapidinho, a gente dando uma olhada e reagindo, depois a gente passa comentando do que tá vindo, né, vamos lá. O seu mais gostoso feature está finalmente aqui, Soulmask está oficialmente abriendo o Steam Workshop para todos os modders de modders. Isso é certo, chieftains, você pode agora aproveitar o endless stream de conteúdo criativo de conteúdo da comunidade. O modding geniosos já tem feito um fantástico mod, isso é apenas o começo de um incrível criativo de jornada. Build your dream home, esse update traz um novo set de modders de modders. Para aqueles que estão jogando solo, nós temos adicionado um modo de voar para fazer o construção ainda mais fácil. Necesse algo prático? Nós temos treinadores de treinadores agora. Você e seus tribesmen podem segurar suas habilidades de armas em casa. Para os negros de chifes entre vocês, nós temos adicionado hidratadoras e caixas. Eles apenas aparecem quando você está perto, perfeito para aqueles secretos de trânsito. Nesse próximo, há o hibernamento pod, que alguns de vocês já sabem sobre, se sua tribe está no limite de recruit limit. Não se preocupe, esse hibernamento pod lets você store extra tribesmen safely até que você precisa. Esse é o Mysterio Converter. Esse poderoso tool lets você transformar suas excesses materiais into rare resources como bloodstone e bloodcrystals. Você pode até sete material limits, como keeping 3,000 branches em stock. Claro, na obra de trabalho, você também pode sete a produção para manter a quantidade de inventory. Quantidade. E o chifreo que você quer o mais é também pronto. Seja um chameleon-chifre. Em addition to the new building modules, nós temos introduzido um sistema de skin que te permite customizar a sua aparência para o seu coração. Explore 18 únicas outfits tribal uniques, across the 3 factions. Vou dar uma pausa aqui, por conta dessa música. Eu acho que é essa música que eles vão lançar aqui. Agora, no final, ela tem copyright. Então, para não atrapalhar o vídeo ser mostrado, a gente pode... Vamos começar de novo aqui, do início aqui. Que já está terminando. Vai mostrar a arena no final e a gente comenta. Então, vamos lá. Aqui no início, galera, é o seguinte. Tá vendo esse aqui? Esse aqui não é que vai entrar no jogo, não. Esse aqui são mods. Mods que vai ter no jogo. Porque agora eles vão liberar a oficina Steam. Eu acho que essa montaria aqui vai ter, se eu não me engano. Se eu não me engano. Para montar em... Não, vai ter montaria nova. Mas eu acho que esse aqui é um modelo. Eu acho, né? Eu não me lembro do patch notes lá que eles vão lançar. Mas, isso aqui é Steam Moders. Isso daqui. Ó, tá vendo? Essas armas com essas skins diferentes aí. Isso aqui é da Steam. Da oficina Steam. Então, eles estão mostrando isso daqui. Isso aqui vai ser muito importante para o Soul Mask. Por quê? Acho que isso aqui foi o primeiro mod que eles criaram. Tá aqui, ó. E olha só o tanto de coisa que tem nova. Olha só aqui agora. Já vai entrar nova, ó. Soul Mask Extreme. Bad Air Bonfire. Eu não sei que... Deve ser alguma coisa melhorada da Bonfire. Melhorar o som. Melhorar o... Ou alguma coisa lá. Dentro da Bonfire. Largue Box. Melhor Flooring. Acho que é melhor piso. Melhor Ice House. Eu acho que é coisa de gelo. É onde eu coloco o gelo. Hunt Fast. Isso aqui é para poder correr mais rápido. Proficiência. Acho que é uma coisa relacionada aos NPCs. Os Thralls. E até mesmo você. Melhor Beehive. Isso aqui é para abelhas. Melhorado alguma coisa. E melhor a WoW. Isso aqui, galera. É mod. Para quem vai jogar Singer Player. Ou para quem vai jogar em servidor privado. Isso aqui é muito bom. Kona Exiles. Ele cresceu. Por conta disso. Mod. No Kona. Ajudou bastante. Porque muita gente de... De servidores privados. De RP. Alugaram vários servidores. Consequentemente. Alugando vários servidores. Consequentemente. Mais pessoas compram o jogo. Mais pessoas comprando o jogo. Mais pessoas adquirindo itens dentro do jogo. E por aí vai. É uma bola de neve. Então. O mod. É um mod. Foi muito importante para o Kona Exiles. Para ele estar onde ele está. E o Sol Mask está fazendo a mesma coisa agora. Agora uma coisa muito interessante aqui. É a construção. Igual é no Kona Exiles. Na questão de quem gosta de construir no modo Deus. Do God Mod. Bom. Eu acho que isso aqui é assim mesmo. Porque não tem como fazer isso aqui no oficial. Eu acho que isso aqui é só no modo God mesmo. Igual é no Kona Exiles. Que muitas pessoas fazem as suas construções. Eles estão seguindo o caminho correto. Porque existe um público. Que curte muito ficar construindo. É apenas entrar e construir no jogo. Na questão de fazer construções. Só fazer as construções. Então. Eles estão pegando esse público também. Isso aqui é super interessante. Isso aqui facilita bastante. Porque a gente consegue também. Até mesmo criar conteúdo. E mostrar certos conteúdos que vierem novos. Dessa forma. Os caras são inteligentes. Eles estão pegando o esquema mesmo. Aqui eles estão mostrando esses manequins. Que esse aqui realmente vai vir no jogo. Esse aqui já são cosméticos. Que vão vir no jogo já. Agora com esse update. Tanto para oficial. Como para não oficial. Isso aqui não é mod não. Está aqui os manequins que irão chegar. Para você treinar os seus NPCs. Você não vai precisar ir mais. E ficar matando. Já vale os montes. Você coloca o manequim aqui. Coloca o seu NPC lá. E ele vai ficar treinando lá na sua base. Isso aqui é bastante interessante. Porque vai adiantar para caramba. E aqui é a questão do depósito oculto. O baú oculto que vai ter no jogo. Isso aqui é oficial também. Isso aqui vai fazer igual no Rust. Vamos ver qual o espaço aqui. Eu não sei exatamente o espaço. Mas tem esse aqui. Esses slots aqui. Tanto de slot. Então isso aqui vai ser muito interessante no jogo. Porque para quem quiser esconder o seu loot no raid. Amigo. O seu loot principal aqui vai ser o local. Vai ser muito usado isso daqui. Na parte do PVP. E também no PVE. Na questão de invasões de tribo. Porque tem Hecatomb nesse jogo. Os Hecatomb eles invadem. Se eu não me engano. Eu acho que eles pegam os Lakaia. Os seus trabalhadores. E levam eles para longe. E somem com eles. E os Zid também. Olha lá. Colocando e ocultando. E aqui também vai vir aquela questão de você. A câmara criogênita. Onde você vai colocar os seus NPCs. Vai ter diversas funções essa câmara aqui. Vai guardá-los. Você ressuscitar. E um monte de outras coisas a mais. Você vai escolher os melhores. E fazer isso. Aqui tem a ferramenta poderosa. Que permite você transformar aqui. Vamos explicar de forma mais correta. Excesso de materiais em recursos raros. Vamos dizer assim. Uma espécie de recicladora. Alguma coisa assim. Olha aí. Interessante, né? Ela é recicladora. Mas eu não sei se ela vai reciclar. Me parece que vai sim. Ah, não. A DD Fuel. Ok. Como Bloodstone e Blood Crystal. Deixa eu ver aqui. Direito aqui. Pera aí. Você pode até definir limites de materiais. Eu acho que vai ser os materiais todos, mano. Eu achei que era só materiais específicos. Itens para converter. Eu acho que é tudo, mano. É interessante isso daqui. É meio que uma recicladora, né? Como manter 3 mil filiais em estoque. E aqui tá ensinando como que faz isso. Isso aqui é uma coisa que a gente vai ter que explorar no dia, né? Quando sair, né? Vai estar em português. Vai entender melhor. Você pode definir como que é a produção. Para manter a quantidade de estoque. E por aí vai. Aqui agora vai mostrar o trono que vai vir no jogo. E esse aqui vai ser oficial também. Não é mod, não. Esse aqui é oficial. Achei bastante legal esse trono aqui. Muito interessante. O design dele. Bem propício, né? Bem o contexto do jogo, né? E também tá bem feito. Tá de parabéns a equipe aqui. De design. Também estão sabendo fazer aqui uns designs bem legais. Bem interessantes. Aqui é uma questão da máscara. Que é a... Máscara não. Questão das skins. Que você vai poder usar um... Meio que um transmog. Igual tem no Diablo. No Diablo 3. No Assassin's Creed. Nesses jogos mais recentes que tem transmog. Exemplo. Às vezes eu tô com essa roupinha aqui no início e quero... E... Ó. Às vezes eu tô com essa roupa aqui no final de jogo. Mas quero essa do início. Aí... Essa roupa que você tiver... A armadura que você tiver bem poderosa. Vai ter a aparência da roupa inicial. Que parece ser uma roupa mais fraca. Isso aqui no PvP, mano. Isso aqui a pessoa vai ter que pensar bem. Antes de enfrentar o seu inimigo. Porque nunca vai saber se ele é um guerreiro super forte. Ou um noob, né? É... Bem doido isso aqui. Essa questão das skins. É... E por aí vai. Eu acho que vai funcionar também com... Com armas. Eu acho que sim, né? Deixa eu ver se eu tô falando alguma coisa aqui. Alguma coisa. Acho que com arma também deve funcionar. É isso mesmo. O Lino... É... No último update lá no Devlog deles. Vai... É... Funcionar com armas também. Aqui vai mostrar a arena. Essa arena aqui eu estou um pouco meio que curioso. Porque essa arena, ela... Eu acho que é o seguinte. É... Essa arena, eu acho que ela vai ser tanto o PvP como o PvE. Ela vai ter no PvP e também no PvE. Não sei como que ela vai funcionar no PvE. Acho que no PvP... Ela vai ser mais difícil pelo fato que os players vão estar disputando os conteúdos, né? Isso aqui é uma adição enorme, gigantesca, muito boa pro... Pro PvP. Isso aqui é incrível pro PvP. Tá vendo? Os caras tão pensando. É igual eu falei. Lembra no Conan? O que eu falei? É a Funcon. Na época, eles deveriam... Andar junto a questão de updates. Tanto pra PvE como pra PvP. Pra poder agradar ambos os públicos, né? O que acontece? Ela já tinha feito... Já tinha colocado os servidores PvE e PvP na época. Então... O que que teria que fazer? Conteúdos PvP e PvE. Assim, nenhum dos... Dos dois estilos de... 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 De jogador vai querer abandonar o jogo. Aqui eles estão fazendo o mesmo. Conteúdo pra os dois lados. E isso é um caminho correto pro que eles estão fazendo. Agora, como eu falei, eu não sei como que vai funcionar essa arena no PvE. Ou se no servidor de PvE ela não vai funcionar, né? Não sei, né? Eu acho que vai funcionar sim. E você vai enfrentar o ambiente. Porque tem... Além dos players, eu acho que também tem uns... NPCs hostis também dentro dessa arena, né? Mas bem legal. O local é uma masmorra diferente. E é isso aí. Bom, Fantastic Shepton, setembro, dia 26. Tá saindo aí. E vai ser... Nice. Vai ser da hora. Bom, galera. É isso aí. Tá aqui. Boas notícias pra quem gosta de criar mods. Pra quem curte mods. Pra quem curte jogar uma jogatina... Com mods aí... Ou single player ou pra quem tem servidores, né? O jogo está caminhando pra algo maior, né? Isso aqui vai fazer... Vai mudar muita coisa, cara. Isso aqui vai mudar muita coisa na questão do jogo, né? Isso aqui vai melhorar a questão... A comunidade vai crescer. Isso aqui faz a comunidade do Soulmask crescer mais ainda. Bom, então é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Qualquer novidades a mais a gente traz aí do Soulmask. Tamo junto. Obrigado por assistir. Deixe seu like. E se inscreva-se. Valeu. Fui.